Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Bolsa bate nova marca histórica e fecha acima dos 117 pontos e dólar continua caindo. Mais pessoas atendidas com menos gastos. Operação carro-pipa do governo federal abasteceu mais de 2 milhões de pessoas no semiárido brasileiro. Melhorias no projeto garantiram uma economia de 175 milhões de reais. E veja também, MEC divulga cronograma do FIES para 2020 e 2021. Vão ser ofertadas 100 mil vagas para o financiamento estudantil no ano que vem. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil para 2020. Nós vamos conversar agora com a repórter Selma Dias, que tem as informações. Selma, bom dia. As inscrições começam quando? Oi, Mara. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, as inscrições para o primeiro semestre de 2020 vão de 5 a 12 de fevereiro e serão 100 mil vagas. São duas modalidades de financiamento, o FIES com juros zero para quem tem renda mensal per capita familiar de até 3 salários mínimos e o PFIES, que usa ali recursos de bancos privados ou fundos constitucionais e exige comprovação de renda de até 5 salários mínimos. As inscrições no portal fies.mec.gov.br. Para 2021, as regras também foram alteradas. Para concorrer ao FIES, os estudantes terão de comprovar nota na redação acima de 400 pontos. Hoje, a exigência é não zerar a produção textual. E no caso do PFIES, que usa recursos de bancos privados, o estudante será dispensado do Enem e as inscrições poderão ser feitas em qualquer época do ano, sem limitação de renda. É isso, Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Record na Bolsa de Valores de São Paulo e dólar em queda. Os indicadores mostram a recuperação da economia brasileira. Vamos até São Paulo, onde a repórter Sara Kines tem os detalhes. Bom dia, Sara. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O Ibovespa, o maior indicador de desempenho médio das cotações das ações da Bolsa de Valores, bateu um novo recorde ontem e superou 117 mil pontos pela primeira vez. Entre as causas da alta, estão o aumento nas vendas de Natal. Segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, é o maior aumento desde 2014 e se deve à conversão do 13º na economia, à liberação do FGTS e à taxa básica de juros, a Selic, definida em 4,5%. O mercado tem uma expectativa positiva em relação à economia do país para o ano que vem e também nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o dia com uma queda de 0,45% e chegou a R$ 4,06. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esses assuntos na live no Facebook. Veja aí. A economia deslanchou, foi muita coisa destravada, o Brasil está crescendo. Aqui em Brasileira bateu o quê? 150% o volume de negócio no comércio? O dólar está quase, fechou quase R$ 4,06, quase R$ 4,00. Chegou a bater R$ 4,28, se não me engano. Então a economia está reagindo bem. Consumidores vão poder acompanhar pelo celular os preços e a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos. A novidade é um aplicativo lançado pela Agência Nacional do Petróleo. Os motoristas terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. A partir de 1º de janeiro, estará disponível o aplicativo ANP no posto, que vai mostrar os preços e qualidade dos combustíveis comercializados. A ideia é aumentar a transparência no setor. O aplicativo vai começar em fase de testes, vai ajudar o motorista a comparar o preço nas bombas e também a encontrar o posto de combustível mais próximo. Acho importante, se é bom para a população, que seja bem-vindo, né? Ajudar o país. Usaria sim, sem problema. Porque eu sou um pouco antigo, mas eu não me oponho às inovações. Agora dá para a gente ter mais divergência sobre valores, os valores mais baratos, a gente pesquisar seria bem interessante. Nessa fase experimental, o aplicativo mostrará dados de estabelecimentos do estado de Goiás, que foi o primeiro a enviar informações dos revendedores. A partir de 20 de janeiro, as atualizações serão semanais e a ideia é ampliar para todo o país. O app desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai ajudar a garantir a concorrência no mercado de combustíveis que tem os preços livres. O aplicativo é de graça e vai estar disponível nas plataformas Play Store e Apple Store. 2019 também apresentou desafios para a saúde, entre eles a prevenção contra o sarampo e o combate à dengue, zika e chikungunha. O Ministério da Saúde também criou o programa Médicos pelo Brasil, principalmente para atender as regiões mais distantes do país. Não é novidade para ninguém que saúde começa com prevenção, na alimentação adequada, no exercício físico e num cuidado que começa logo nos primeiros dias de vida, a vacinação. As atuais avós, que à época eram mães, nos anos 70, 80, se apropriaram muito da vacina porque sabiam o drama e a gravidade que é um sarampo, uma cachumba, que às vezes, quando complica, leva à morte. Em 2019, o governo federal entrou na luta contra um velho inimigo, o sarampo. De setembro a novembro, foram confirmados mais de 3.600 casos no país. Nessa luta, foram feitas duas campanhas nacionais contra a doença. O movimento deu resultado e o Brasil atingiu 99,4% de cobertura da tríplice viral, que além de prevenir o sarampo, também protege contra a rubeula e a cachumba. Este é o melhor resultado dos últimos cinco anos. Estava vendo pela televisão, que se espalhou a doença, daí eu vim tomar para prevenir. A campanha nacional de vacinação contra a gripe bateu a meta e atingiu 90% de cobertura. E no ano que vem, o público-alvo vai ser ampliado. Quem tem de 55 a 59 anos também poderá receber a vacina. Novidades também na vacinação contra a febre amarela. Crianças de 4 anos vão receber reforço da dose. Além disso, o Ministério da Saúde irá ampliar gradativamente a vacinação em mil municípios dos estados do Nordeste. E por falar em inimigo antigo, lembra do Aedes aegypti? Pois é, com ele não dá para dar trégua. Em 2019, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país, com 591 mortes. Os casos de febre chikungunya chegaram a 110 mil e os de zika, quase 10 mil. E para ganhar essa batalha, o Ministério da Saúde investiu em campanhas. Mas em vez da tradicional, que começa em novembro, a campanha foi antecipada para setembro, antes do aumento do período chuvoso. E quando o assunto é cuidar da saúde, não tem dia nem hora. Essa é a ideia do Saúde na Hora. Ele oferece mais recursos para os municípios com unidades de saúde que funcionem na hora do almoço, das 5 da tarde, às 10 da noite e nos sábados. Em todo o país, já são 1.034 unidades participantes. Uma outra novidade neste ano foi o programa Médicos pelo Brasil, que vai ofertar 18 mil vagas para médicos atuarem em regiões onde há maior carência, como áreas distantes dos grandes centros urbanos, regiões fluviais ou ribeirinhas e aldeias indígenas. As regiões norte e nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os serviços serão oferecidos na atenção primária à saúde. 2019 já está chegando ao fim e é hora de olhar para frente. Quais são as prioridades para o ano de 2020, que está pertinho de nascer? O governo federal já destacou que a saúde é um dos principais assuntos a serem tratados. E nessa área, o foco será a tecnologia. O Ministério da Saúde quer investir no mapeamento do genoma dos brasileiros. Uma tecnologia que vai auxiliar na investigação e no tratamento de doenças. A gente espera em janeiro, fevereiro, já lançar um Instituto Brasileiro de Genética, o Genoma Brasil, para a gente começar a entrar nesse campo dessa luta. Operação Carro Pipa Federal, que recebe apoio do Exército, garantiu este ano o abastecimento a mais de 2 milhões de pessoas no semiárido brasileiro. Melhorias no projeto garantiram uma economia de 175 milhões de reais. Uma redução de 22% em comparação ao ano passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Exército, a economia foi possível por causa da melhoria na gestão, tanto na captação da água, quanto na distribuição. O controle da operação é feito pelo Exército e conta com 4.361 caminhões-pipa cadastrados, que atuam em 657 municípios. São atendidas todos os meses 2 milhões de pessoas do semiárido nordestino e do norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo prioritário é a população rural, com o objetivo de conter o êxodo rural e garantir o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de subsistência em áreas atingidas pela seca. Os shoppings já estão recebendo os consumidores para mais uma famosa temporada de trocas de presentes de Natal. É hora de ficar atento aos direitos do consumidor. Um outro movimento ganha agora força nas lojas, o da troca dos itens que não agradaram ou estavam com defeito. Vani não perdeu tempo. Assim que notou que o brinquedo que comprou para o filho não funcionava, correu para fazer a troca. Vim, garante logo, porque também ele estava querendo logo o presente dele. O consumidor deve mesmo ficar atento aos prazos de troca dos produtos. No caso de defeitos aparentes ou de fácil constatação, o consumidor tem 30 dias para fazer a troca se for um produto perecível, como o alimento. E 90 dias para produtos duráveis. Já os chamados vícios ocultos, mais difíceis de serem percebidos, dão ao consumidor o direito de reparo em até 90 dias após o momento em que ele percebe o problema. Em todos os casos, o fornecedor tem até 30 dias para reparar o produto. Quem preferiu evitar os shoppings geralmente cheios no fim do ano e comprou pela internet, tem os mesmos direitos para a troca dos produtos, com um adicional, o de se arrepender pela compra. Neste caso, o consumidor tem até 7 dias a partir do momento em que recebeu o produto para pedir a troca ou desfazer o negócio. Neste caso, o consumidor não precisa nem provar um vício, ele tem o direito de se arrepender daquela compra. Então, 7 dias após o recebimento do produto, o consumidor, sem qualquer fundamentação, pode sim requerer a devolução daquele produto e pedir o seu dinheiro novamente, ou então requerer um outro produto da mesma qualidade. O consumidor que tiver problemas na hora de trocar um produto pode acionar o PROCON ou entrar no site consumidor.gov.br e registrar a reclamação. A solução costuma vir em até 7 dias, mas é preciso ficar atento. O lojista só é obrigado a trocar o produto quando há um defeito ou quando ele faz o compromisso com o consumidor de fazer a troca. O consumidor, assim que tiver um contato com o bem adquirido, com o produto, ele deve tirar da embalagem e testar, porque existem sim prazos que são contados para o consumidor requerer a reparação daquele produto. Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia, ótima sexta-feira para você, bom final de semana e eu vou entrar nas minhas férias, então 2020 para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.